O americano é México, que eles pegaram na mão grande, mas vamos lá, socorro Sampaio, socorro Sampaio, manchete, olha aí, Ari, pela primeira vez, uso diário de maconha supera o de consumo de álcool nos Estados Unidos, então socorro, é a pesquisa que está à disposição no site do governo americano, é a pesquisa nacional sobre o uso de drogas e saúde que compara o uso de cannabis e o uso de álcool pela população nos Estados Unidos em 30 anos, então vamos lá, a gente tem uma tabela aí, porque no ano passado a gente começa com, aliás, números de 2022, 17,7 milhões de pessoas consumiram maconha diariamente ou quase diariamente em 2022, em 1992 foram, eram menos de um milhão de consumidores diários de maconha. Agora vamos para o álcool, 14,7 milhões usaram álcool diariamente ou quase diariamente em 2022 nos Estados Unidos, em 1992 eram nove milhões. Essa pesquisa também mostra que 62 milhões de americanos, cerca de 20% da população dos Estados Unidos com 12 anos ou mais, relataram ter consumido maconha pelo menos uma vez no ano passado, então 62 milhões consumiram maconha no mínimo uma vez, quer dizer, em 2022, tá? Já a quantidade que consumiu álcool, isso no geral foram 117 milhões. Para os especialistas Amadeu, esse aumento, porque o aumento foi considerável no consumo de maconha nesses últimos 30 anos nos Estados Unidos, se deve à liberação da maconha, do uso recreativo e do uso medicinal em vários estados. São 24 estados americanos que liberaram o uso recreacional ou medicinal da maconha. E cerca de três pessoas em cada dez que usam canábis têm transtorno por uso de canábis de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Amadeu. Então, Guga. Olha, a maconha passou a ser tratada de outra maneira. A gente vai ter aquele...